Estamos na cidade da praia, na magnífica cidade da praia, e faz todo sentido, dentro da componente social que a Azores TV Vitec tenta também passar através do seu serviço, apresentar-vos à associação Make a Wish. Para falar dela, nós temos uma jovem voluntária, a Joana, que nos vai explicar um pouco como é que esse maravilhoso projeto relacionado com crianças e para elas, como é que surgiu cá na Ilha Terceira. Joana, Make a Wish porquê? É a concretização de desenhos, de desejos de crianças, que neste momento têm doenças degenerativas, cancres, e são crianças que tentam, de alguma forma, tornarem a doença algo divertido. Sei que faz parte de uma fundação, a Make a Wish está há pouco tempo, dois, três meses cá na Ilha Terceira, mas faz parte de uma fundação que já está em Portugal, mas que é a nível internacional. Exatamente. A Make a Wish surgiu nos Estados Unidos, em 1980. Neste momento, está há dois meses na Ilha Terceira, porque surge cada vez mais crianças à procura da concretização dos desejos, e então a fundação em Lisboa achou por bem arranjar um núcleo na Ilha Terceira, visto já termos dez crianças inscritas. Que tipo de sonhos é que essas crianças têm? Bem, nós temos um leque imenso de sonhos. O sonho mais pedido é a viagem à Disneyland. Temos também conhecer o seu ídolo, Cristiano Ronaldo, Tony Carreira. Temos também tablets, crianças que nos pedem, que não têm postos, pedem-nos tablets, computadores portáteis. Eu fiquei interessada, para já, já conhecia a organização, conhecia da Tavizel, conhecia de ler coisas através da internet. Achava um projeto muito giro, especialmente pela causa que é, porque me trata de crianças, eu sou um bocado sensível a esse tipo de coisas, e o que me chamou ainda mais a atenção foi ter um caso de um colega meu que está neste momento com um miúdo que foi, e foi, como quer dizer, o seu desejo, foi ao Porto, no Futebol Clube de Porto, através da Make-A-Wish. Diz-se que nada paga o ceriso de uma criança. Quando eles conseguem satisfazer os seus desejos, a vontade que os levou a chegar à Make-A-Wish, o que é que acontece com essas crianças? Nota-se alguma diferença no próprio estado de saúde, no estado anímico delas? Sim, porque aquele dia em que o desejo é realizado, eles esquecem-se completamente da doença que têm. Então isso para nós, para a Make-A-Wish, é o essencial. Os desejos dos nossos meninos são Porto, Benfica, qualquer coisa. E isso acho que foi o que me deu aquele empurrãozinho que faltava. Soube disso através do jornal, contatei a dona Zita Lima, que é a pessoa que está à frente deste projeto aqui na terceira, contatei-a, fui fazer a formação, comecei logo a trabalhar. Já temos satisfeito um desejo, eu e uma outra voluntária, que é a Sílvia, estamos a trabalhar com uma menina que é autista, profunda, já conseguimos concretizar o desejo dela. Ela cria um tablet, o tablet já está quase pronto a lhe ser entregue, porque lhe vão pôr lá coisas especiais, porque ela é uma menina com características especiais. E depois estamos a pensar o que é que vamos fazer, realmente porque também é assim, no dia da concretização dos desejos daquela criança, a gente quer que seja um dia especial para a criança e para a família toda. Neste caso, para a Joana, para a mãe, infelizmente ela não tem pai, só se eu há pouco tem, para a Joana, para a mãe e para as Inês. Eu vejo que têm uma banca. Em que é que consistiu o vosso trabalho, a vossa apresentação nas festas da praia? Nós estivemos à venda pulseiras da Make-A-Wish e quem aderisse, quem comprasse uma pulseira, nós tivemos várias pessoas que doaram alimentos, doaram queijadas, salgados. Então, quem contribuísse para a Make-A-Wish, nós oferecíamos um doce. As empresas e as entidades também têm ajudado? Pois é assim, a gente aqui, por enquanto, como estamos muito, muito no embrião, diz, sim, mas sim, o nosso material de merchandising que chegou veio todo na TAP, a Sofia, que é a senhora que trabalha com a gente lá em Lisboa, mandou-nos isto, tudo há uma empresa aqui na ilha que nos entregou o material, sem custos absolutamente nios, portanto isso também é importante. E eu acho que sim, eu acho que agora, a partir da altura que a gente começa a ter mais visibilidade, sim, as pessoas eu acho que se vão associar. Depois, assim que a gente pediu o espaço aqui nas festas, eles aderiram logo a senhora Amélia, a Silvia, o meu marido, e o senhor Domingos, que é daqui também da feira, cedeu-nos logo, logo o espaço. O terceiro é solidário, é solidário por natureza. A Azores TV, a Vitec, em nome do seu diretor técnico, quis desde logo se associar a este evento e continuaremos a associar, quis desde então levar a mensagem da Make a Wish para este mundo afora e apelar também ao bom senso e ao sentido de solidariedade das pessoas que possam ajudar essas crianças, que pode ser qualquer uma e nunca se sabe, talvez, um filho nosso. Em nosso nome, nós queremos agradecer novamente à Make a Wish pela sua disponibilidade e pela sua força e pela sua intervenção, mas também queria que fizesse também o seu apelo característico e também que dissesse, quem quiser mais informações, para qual é o site, o sítio online que pode contactar. Basta irem à internet, ao site da Make a Wish, nós temos lá os vários núcleos onde se pode inscrever, e assim, o meu apelo é, as crianças são tudo, a verdade é, são o nosso futuro e há que dar alegria às crianças que podem ter um futuro curto e então é isso o meu apelo, sejam voluntários, deem um sorriso a essas crianças. Para terminarmos a missão, este é dizer que é efetivamente uma associação sem fins lucrativos em que o único trabalho é distribuir sorrisos nos rostos dessas crianças pelo mundo fora.